Boa noite a todos, primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com saúde Agradecer o meu amigo, o meu irmão deputado de Estadual do Bloco, obrigado deputado e o senhor Felipe Meus colegas vereadores, prefeito Rogério, vice-prefeito Pelinho Queria parabenizar também a gestão do Rogério por uma gestão que vem fazendo com transparência Isso é uma festa para o povo, isso não é nosso, a Câmara é parceira da gestão E através da Câmara e da Prefeitura, do Governo do Estado, as coisas estão acontecendo nesse município Então eu tenho todos uma boa festa e parabéns Tacuru, muito obrigado